50 milhões de pessoas são viciadas em internet só no Brasil. Foram registrados 4 milhões e 300 mil dependentes da web. Se for por em horas, acho que umas 20. A internet está na nossa mão, com o celular o tempo inteiro, então larga a mochila e já tira o celular do bolso. Quando um internauta passa a ser considerado um cyber viciado, e quais os riscos desse comportamento? Depois, elas começam a gostar ou ter o maior prazer com aquilo. E isso vai tomando cada vez mais tempo do seu dia. Muitos pais que trazem aqui pra gente que os filhos estão caindo de sono na sala de aula, que passaram a madrugada nas redes sociais. Segunda, 8h30 da noite.